Filha de Lisandra Souto e Tandi, completa 24 anos e ganha homenagem dos pais. Coração mais lindo. Yasmin Souto é a filha mais velha da atriz com ex-jogador de vôlei. Yasmin Souto. Filha de Lisandra Souto e Tandi do vôlei, ganhou homenagem dos pais nesta quinta-feira, 30. A moça está completando 24 anos. Ela é a filha mais velha do ex-casal, que tem também Iago, de 19 anos. Feliz 24, vida minha, minha amiga, companheira das risadas mais altas, das madrugadas sem sono, chefe, só para doces, risos. Dona do coração mais lindo que já vi, minha filha, minha primogênita, meu primeiro amor. Te amo, te amo, te amo incondicionalmente. Saúde, sucesso, realizações. Publicou Lisandra em seu Instagram. Agradeço sempre o papai do céu por me permitir ser pai de dois seres tão especiais como você e seu irmão. Escreveu o ex-jogador. Tandi, que foi casado por quase 15 anos com Lisandra. Também aproveitou a data para parabenizar a filha. Filha, que você curta muito o seu dia. Você é uma mulher sensível, forte, amiga, conselheira, cheia de luz. Agradeço sempre o papai do céu por me permitir ser pai de dois seres tão especiais como você e seu irmão. Escreveu o ex-jogador. E aí E aí O que é isso?